E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje nós vamos falar a respeito aí do Eduardo Alves aí, do caso aí do mendigo, né? Que teve a... que foi pega, a mulher dele foi pega no flagra aí com o mendigo, a onda brava aí que enrolou. Já trouxe vários vídeos aqui no canal, todos vocês que estão acompanhando o canal já sabem disso, né? Então não precisa estar frisando muito aqui. Mas o que que acontece? Tá vindo novidade aí, dessa vez o Eduardo Alves. Tudo indica, ele não explicou ali, ele não deu detalhes, né? Mínimos detalhes no vídeo. Eu já vou deixar na sequência aqui pra vocês, mas tudo indica que ele assinou o contrato aí, né? Com alguma agência aí de fazer vídeos pra internet, de digital influencer, né? Ele vai se tornar, ele vai virar aí o digital influencer. E ele tá muito feliz, demonstra muita felicidade no vídeo e tá vindo muita novidade aí. Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você é novo aqui no canal, chegou nesse vídeo do nada, se inscreve, deixa o like pra fortalecer. O vídeo tá bastante interessante, assiste até o final, no finalzinho do vídeo aí, e vocês deixam aí o comentário, a opinião de vocês, o que que vocês acham, né? A respeito desse vídeo, que eu já vou deixar na sequência aqui. A gente deseja, de antemão aí, a gente deseja muita sorte, eu desejo muita sorte aí pro Eduardo Alves, né? Uma situação totalmente constrangedora, inusitada, que aconteceu na vida dele, que não é fácil pra ele superar toda essa coisa que aconteceu horrível, essa coisa muito ruim na vida dele. O cara tem que ser firme, a gente admira muito, até o momento ele demonstra ser um cara muito forte, porque não é fácil superar a situação que ele passou. Se liga só o que que ele fala no vídeo. Gente, e como é que vocês estão? Seguindo firme, agora partiu Londrina, que respondeu aí São Paulo, acertou, beleza? Tamo junto, vou lá pra cima. Aí, galera, falei no Twitter que eu iria ter um convidado muito especial, que eu tinha certeza que todos vocês irão curtir muito aqui em Londrina. Ele acabou de chegar, aí sim, Eduardo, tudo certo? Beleza? Cara, agora a gente vai produzir uns conteúdos legais aí, velho. Isso é da hora, isso é top. Gente, vamos gravar aqui um vídeo, que eu vou trocar uma ideia com o Eduardo, conversar com vocês também. E é isso, ele vai ficar aqui alguns dias pra gente produzir bastante conteúdo e vai ser muito, muito, muito massa. Então, fiquem ligados aí, que é isso, cara. Deixa eu até te perguntar, tem o TikTok, o Insta, né? TikTok eu vi que você vai ter que criar um, então é isso. Mas vai ser massa, vai ser massa. Inclusive, galera, vou deixar aqui o Insta dele pra vocês seguirem ele lá demais, demais, demais. Mas esse daqui é o oficial mesmo. Bom dia, bom dia. Passando pra agradecer aí o Robert, o cara dos filtros. Isso mesmo. Ele que fez esse filtro aí pra gente. Esperem aí que vocês gostem. Comentem aí se gostou. E aproveitem. Vamos embora pra cima. Uma vez, muito obrigado, Robert. Quero ver aí geral usando. Tem essas duas opções, viu? Tanto com a logo e sem a logo. Apenas a média. Beleza? Vamos pra cima. Porque o dia tá só começando, hein? Hoje tem muita coisa. Tem mais gravação com o Resende. Só avisando, hein? Fica por aí. Já ia me esquecendo. Quando procurar o Robert, fala que foi indicação minha, ele vai fazer um preço bacana pra vocês. Beleza? Vamos com tudo. Valeu! Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, o que vocês acham? Será que vai vir muita novidade? Mas enfim, ele tá tentando recomeçar a vida dele aí de novo, né? Como eu falei no início do vídeo, vou até frisar, né? É o que todo mundo, a maioria das pessoas estão falando. Ele tem que ser muito forte. Ele já demonstra ser um cara muito forte, né? Porque pra saber lidar, conseguir superar a situação que ele passou, que ele se deparou aí, né? Uma situação totalmente inusitada na vida dele. Não é brincadeira, né? Significa que ele é um cara muito forte mesmo. Desejo muita sorte pra ele. Que Deus abençoe a vida dele. Porque, vou te falar, se o cara não for firme na fé mesmo, ele acabaria cometendo uma besteira aí. Ou até mesmo, poderia até desistir de viver. Porque não é brincadeira a situação que ele passou. Mas enfim, muita sorte aí pro Eduardo Alves. Deixe seu comentário aqui abaixo. Se inscreve no canal, ajudando a gente a bater a meta de 10 mil inscritos. Qualquer novidade, a gente vai estar atualizando vocês aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. É nóis!